Uma casa foi completamente destruída durante um incêndio aqui em Londrina, tá? A Avenida São João enche a tela. Olha só as alturas em que as labaredas chegaram, gente. Dá uma olhada no tamanho desse incêndio registrado na tarde deste domingo. A nossa equipe estava lá e atenção, hein? Você vai ver o momento que parte da estrutura da casa desaba. Um flagrante do nosso Alexandre Oshima, 6h43, é agora aqui no Cidade. Quem passava pela Avenida São João na Vila Cian, zona leste de Londrina, conseguiu filmar com os celulares o momento em que o fogo começa a queimar a casa de madeira. Dois caminhões do corpo de bombeiros chegaram rápido, mas nada puderam fazer, já que as chamas estavam altas e destruíram a residência por completo. O cinegrafista da RIC TV Record, Alexandre Oshima, flagrou o momento em que partes da casa caem. E por pouco, o resto que sobrou da caça não caiu sobre os homens do corpo de bombeiros e também um cidadão que tenta ajudar de toda forma a conter as chamas desse incêndio, essa residência aqui na Avenida São João. A informação é que uma moradora de rua vivia nessa residência, hoje fez um fogo para esquentar um alimento, quando de repente as chamas tomaram conta da casa. Nesse momento, o trabalho é evitar que essas chamas ou esse incêndio se propaguem mais ainda e peguem casas ao lado, como por exemplo, agora a gente vê, os homens do corpo de bombeiros começam a jogar água no telhado daquele sobrado, que começou também a pegar fogo. O sobrado ao lado da casa teve partes do beiral, do forro, queimado, já que estava bem próximo. O corpo de bombeiros teve que trabalhar rápido. Infelizmente, não tem muito o que fazer uma residência de madeira ou altamente combustível. A hora que nós chegamos, já estava tomada pelo fogo. Foi necessário trazer duas guarnições para a gente poder controlar, principalmente para que ela não se alastrasse para as residências vizinhas. As causas do incêndio estão sendo investigadas, mas segundo vizinhos, moradores de rua e usuários de drogas frequentam o local, que estava abandonado. Essa casa é uma casa abandonada. Falamos com a dona várias vezes aí, aconteceu isso aí, né? Constantemente o número de moradores de rua aí é grande? Grande, grande mesmo. Tanto que até no grupo nosso aí, o grupo da barbearia, o pessoal aí, a gente bate em cima disso aí. Porque, já viu, a nossa foi arrombada aqui já umas par de vezes, entendeu? Então o fluxo de morador de rua aqui é muito grande. Aí mesmo era ponto deles aí, ponto de noiada aí que a gente fala, né?